E aí você aí! Você já pensou em trabalhar no mercado financeiro com um rendimento superior a 10 mil reais? Falando de investimento com seus clientes, seja ele dentro de um banco, né, personalité, estilo, select, não importa. Ou trabalhando em escritório de agente autônomo, mas tendo conhecimento do que você fala pro teu cliente e muito mais que isso, habilitação? Pois é, pra você ter esse cargo, você precisa ter uma habilitação pra esse cargo. E é uma certificação, se chama Certificação de Especialista em Investimento da Ambima C. É algo pra poucos. Algo que em mais de 10 anos, menos de 20 mil pessoas conseguem ter. Isso mostra quão pouco profissionais certificados a gente tem. Do outro lado, também mostra o tamanho da oportunidade que tem. O mercado financeiro é composto com mais de um milhão de profissionais. Imagina, menos de 20 mil pessoas tem essa certificação. E você pode ter essa certificação. E eu estou falando isso com muita propriedade. Eu já provei mais de 250 mil profissionais nas principais certificações do Brasil. CPA 10, CPA 20, CEA, CFP. E eu vou te colocar com essa certificação CEA. Você vai ser CEA. É isso mesmo. Se chama Sou CEA. É um projeto extremamente inovador. Eu sempre vendi cursos e fui pioneiro em vender cursos online. E agora o que eu estou fazendo é um projeto que vai muito além de vender curso. Vai muito além de te dar as aulas, como funciona todo o mercado financeiro, o que cai na prova. Você vai entender sobre derivativos, sobre fundos de investimento, sobre economia, sobre finanças, matemática financeira. Tudo isso. Como qualquer outro curso. Como eu sempre fiz com maestria. Além disso, eu vou estar do teu lado. Estarei pegando a sua mão e de todos os seus colegas. E só vou largar lá. Certificado CEA. E esse nosso projeto vai até abril. Serão 10 semanas. Em 10 semanas, começando 1º de fevereiro até final de abril, eu vou conseguir fazer você ser aprovado nessa certificação. E, consequentemente, conseguir uma excelente oportunidade no mercado financeiro. Nesse projeto inovador, nós vamos ter 50 lives. Onde a gente vai tirar todas as dúvidas. Fique tranquilo se você não puder ver ao vivo. Você vai poder vir novamente e gravar. E todo o conteúdo necessário. Além disso, você vai ter super bônus. Você vai ter um curso de venda com simplesmente o Lobo de Wall Street. Você vai ter matemática financeira. Enfim, é o curso mais completo que eu fiz para transformar a sua vida e a sua carreira. Se você tem interesse, não perca que as oportunidades são limitadíssimas. É isso mesmo. E é o primeiro curso do Brasil preparatório para certificação. Que tem data de início e data de fim. Diferente de todos os cursos que qualquer aluno pode entrar em qualquer momento e se matricular. Se você não se matricular nesse não. Se você não se matricular no nosso prazo, que está acabando, olha só. Pode ir até o dia 25. E quando eu falo pode ser, pode ser que acabe antes. Vai até dia 25 de janeiro no máximo. Mas é mais do que isso. Quando acabar as vagas da nossa turma, você vai perder essa oportunidade. E eu não sei quando terá outra. No mínimo, até final de abril não terá outra. Porque minha dedicação será exclusiva para essa turma de futuros aprovados, certificados C. Então não perca essa oportunidade de mudar de vida, transformar a sua vida com estudo individual, mapas de estudo. O que nós chamamos de Adaptive Learning. Você vai ver como isso funciona pela primeira vez. Nosso encontro está marcado. O curso começa a primeira de fevereiro. Se você quer mudar de vida, o que você está fazendo hoje para mudar de vida? Já deu o primeiro passo? Bom, vai lá. Eu te espero. Se você não tem condições financeiras, lembre que o PAIED sempre te ajuda. As minhas apostilas são o caminho do mercado financeiro para aqueles que não tem como investir. Agora, se você consegue investir um pouquinho de tempo, porque no máximo, para extensão, no máximo, 7 horas de estudo por semana, em 10 semanas, eu vou te dar essa certificação. E um pouquinho, porque o valor está imperdível. Entra lá e dá uma olhada que é inacreditável o valor disso tudo que eu estou falando para vocês. Vou botar o botão aqui, clica lá, conheça um pouco do projeto e veja se você quer mudar de vida comigo. Se quiser, sim, será um prazer. Encontro marcado a partir do dia 1º de fevereiro. Vamos pular a semana de carnaval e depois teremos muitos carnavais felizes e principalmente certificados. Mais informação, clique no botão que vai aparecer na sua tela agora. Então, vamos lá. Música